Eu tô nesse trevo aqui, nesse trevo, nesse trevo, lá tá meu caminhão, um trevo que eu parei pra apertar a cruzeta, foi onde ele pegou fogo, aí eu tô nesse trevo, da laje, né, pelo menos lá onde tá o caminhão, eu parei na estreva aqui pra poder, pra mim poder apertar a cruzeta que tava batendo, aí o pessoal que me parou meu fogo, foi esse pessoal que tá cortando cana, lá na frente, perto daquele sol lá, porque lá de lá, de lá exigiu o fogo e veio, correndo aqui me socorreu, achando que era um acidente, com o veículo que tinha, que tinha vítima, aqui tá o caminhão, aqui tá o destroço dele tudo no chão, aí, tudo queimado, aí eu vou lhe filmar a outra placa, que é, tá vendo aqui essa placa da onde, um nigel, acho que é semente, aqui tá o canavial, que ainda não foi cortado, mas aqui tudo já foi cortado, já tá aí, já tá aí, brotando, e ali tem uma, uma placa ali, que é a placa, pra entrada, aqui, tem essa placa aqui, que eu não sei que placa que é essa aqui, é a placa, no quilômetro 55, né, no quilômetro 55, eu preciso dessa aqui, pra fazer o B.O., eu tô filmando aqui, porque eu preciso daquela placa ali, eles vão me pedir a informação certinha, aqui, aqui eu tô nessa placa aqui, lá tá o caminhão, e aqui tá essa placa pra onde entra, Capela do Bauságua Santa, né, aqui tá essa placa aqui, E aí, tem e aí, que tá lá na frente, aqui tá ela, os que estão vendo lá, e o que vai ter.